Você não tinha uma ideia mais genial, não? Tá bonito! Meu irmão, que saudade! Que bom que você chegou! Tá bem lindo, tá gato, hein? E você, como é que você tá? Ai, eu tô nesse paraíso, né? Eu tô bem, eu tô bem. Naquela correria de sempre, né? Você sabe, um dia eu trabalho de repórter, outro dia eu trabalho de garçom. Aí outro dia eu trabalho de ator, depois de bailarino. E assim vai indo, né? Eu vou te dizer, eu tô experimentando, né? Eu tô dando a minha cara a tapa. E dando outras coisas também. Tá falando comigo, amor? Não lembro de tê-lo incluído nessa conversa. Aliás, quer saber? O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Hashtag respeito, viu? Aliás, tá fazendo o quê aqui dentro de casa? Pergunta pro teu irmão. Eu entrei pra fazer número um, mas eu me consentei quando eu vi tinha ido. Eu quero saber, Maico! Eu? Por causa de quê que você acordou esta hora? Ai, eu tava tão cansado, mãe. Ontem eu trabalhei o dia inteiro, depois ainda fui malhar. É, muito agachamento. Ai, olha ele. Tá interessado na minha série? É. Se quiser eu posso te ensinar na prática como é que faz. Vamos parar com a sacanagem dos dois? Vamos parar, que já tá uma coisa... Vamos ficar se beijando. E esse ovo? Ganhou de quem, hein? Vai me dar um pedaço? Iá! Uma mariposa! Era uma mariposa, eu vi uma mariposa, meu Deus! É uma mariposa enorme que... Sai, 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 acaba... Sai voando. Depois eu que sou o afeminado, né? Agora a quadrilha tá formada. E o senhor aí, seu miliciano? Já que o senhor vai comer de graça, era bom o senhor dar aí uma arranjada em umas garrafinhas de uísque, 12 anos, aí na encolha, não é? Uh! É aí! Uh! Ah! Não se assusta não, filho. Isso daí é uma raia com a criante lá dentro. Parece que a marraia tá agredindo, mas ela sai com o sorriso de orelha a orelha. Agora a marraia evita te falar, que a língua fica dormente. Eu vou botar minha perna pro alto, porque eu já tô com a minha variz pipocando já. Pode entrar, Diógenes. Fique avontes. Olha, mãe, que sincera. Eu tô cheio de coisa na minha cabeça, com a minha variz pipocando, tu vai falar ficar avontes. Sempre na caretice, né, coroa? Coroa não, mãe, pô. Tu sabe que eu te estive bem nova, que eu sou quase da idade de vocês, hein? É, mãe, eu não vou entrar nem revoltes aqui, não. Revol... Por que que você tá... O que que é revoltes? Revolta! E por que que tá com essa preguiça de completar a palavra? Bem, nós vamos estudar, mas antes a gente vai tomar um banho, tá? Você sabe que por acaso tá faltando água? Não, não. Pra vocês se enfiar dentro de banheiro e ficar uma passação de sabonete, aí daqui um pouco... Ai, meu sabonete caiu! Não cai, mãe. Aí vem com a bucha. Olha, gente, isso daqui não é hotel, não, hein? Mãe, é... Não me reprime. Você sabe que eu não tenho dinheiro pra gastar com hotel. E se não tem dinheiro pra gastar com hotel, paga com teu corpo. Tá precisando... Isso mesmo. Vai, vai, carrega água, porque tá sem água. Não, mãe, ele não veio aqui em casa pra isso. Eu vou te falar uma coisa pra tu guardar pra tua vida, Michael. Às vezes a vida tem uma reta e às vezes parece uma bifurcação. Tu vai desistir? Tem rotatória. Então ele tem que fazer assim, ó. Ele veio preparado pra uma coisa, mas a vida mostrou. Então vai lá os dois carregar, porque não é teu brother, teu parceiro? Tuas irmãs tão carregando? E eu não vi nem Brite, nem Sarah. A Sarah não tá aí hoje, a Brite tá lá dentro com o negócio de desempela caída e a Marraia tá lá. A Marraia tá lá embaixo conversando com uma garota. Ai, agora que eu entendi o balde vazio do lado dela. Ah, que filha d'água. Cuidado, mãe. Esse xingamento não te favorece. Eu não ia xingar ela mesmo. Sua cachorra! Mãe! Mota! Esse pode. Olha, eu não sei porque você também não fala nada. Desde a hora que tu entrou tu ficou calado. Sabe o que é isso? Fez muita figuração, não consegue falar. Mas é assim, menos é mais. Com licença. Vem, Diógenes. Mas é, tá muita piranha. Pronto! Depende da revista, que agora eu tô vendo uma, acho que sinceramente... Família, a minha dignidade foi pro ralo abaixo junto com aqueles pelos nozentos, sabe? Não é vida pra mim, Brit. É contra a minha natureza, sabe? Aham. Eu também. Meu sonho era estar em Paris morando com o Neymar, mas a Bruna Marquezine apareceu, ó. Tem que me avisar quando tem visita interessante em casa, né? Pra quê? Tão pra ficar igual uma cadela se esfregando no seio. Ó, Marcos, também não é visita não, tá? Sossega aqui com a berereiro. É, e nem ação interessante. Desculpa, sendo sincera, eu não achei. Eu pegava fácil. Claro, mas urinou em pé, tu tá pegando? Isso é verdade. Oi, tudo bem? Eu sou o Maico Marrone Jackson, tudo bom? Tudo bom, querida. Que bom que você tá aqui em casa. Que bom, hein? Eu tô precisando dar uma repicada atrás. Vai passar pra dentro. Vai fazer... Né, isso daqui é o cabeleireiro meio da Brit, não é pra ficar de repicar, não. Tô fazendo amizade. Vai fazer... Olha, mãe, tua. Lá, eu também vou... Brit, conseguiu tirar o passaporte ou queimou alguma máquina. Opa, como tu sabe, os gajo. Olha que queimei três fotos para conseguir uma. Tá gostando do meu sotaque? Nossa, que maravilhosa. Eu tô falando muito português, né? Aprendeu no ônibus, né? Agora eu vou lá dentro, que eu tenho muito, que eu faço ditada a viagem. Não vai, arruma tudo, arruma todas essas coisas. Vem a minha irmã, vai viajar, Jussara. E aí... Ai, Jesus. Ai... Psss. Tá perdido? Mas estou a trepar paredes. A trepar paredes, credo. Como você é rápido. Estou a trepar paredes, quer dizer, estou desesperado. Ah, então eu vivo trepando paredes. Por quê? Nossa. Faz favor, faz favor. Claro, deixa eu ver. Bloco do canário. Ai, você sabe o quê? Vamos sentar ali para a gente se conhecer um pouco melhor? Vamos. Por favor, me acompanhe. Você bebe, come, faz sexo a três. Você é português de Portugal? Ora, como adivinhaste? Pelo tamanho da sardinha. Aqui, o...